Você carrega a culpa ou muitas vezes sente-se culpado por estar cuidando de você? Sua mãe vive reclamando que você nunca tem tempo pra ela, que você é um egoísta, que você é um ingrato, que você só pensa em você quando na verdade você tá só cuidando de você, mas ela quer tempo integral seu, quer tratamento VIP, quer que você viva em torno do mundo dela. Talvez sua mãe seja narcisista oculta. Estou fazendo uma série de vídeos aqui no canal, aonde a mãe narcisista oculta é aquela que usa a máscara, a máscara da bondade, a máscara da mãe perfeita, a máscara da mãe zelosa, mas por debaixo dessa máscara tem uma mãe perversa, cruel, que põe culpa nos filhos, coloca esse sentimento de culpa pelo seu egoísmo, porque ela quer que você viva em função dela. Esse é um dos vários sintomas de uma mãe narcisista, de uma mulher que se tornou mãe, mas que sempre foi narcisista, não confunda, tá? A pessoa que é narcisista, ela já é narcisista antes de se tornar mãe ou pai. Tanto homens quanto mulheres podem ser narcisistas, a proporção é que de 2 a 1% da população seja narcisista, mas eu acredito que seja muito mais. Então, essa mãe que te traz culpa, você se sente culpado, pode ser, eu vou falar alguns sintomas aqui, algumas coisas que a mãe narcisista oculta faz, que é através de um tipo de agressividade passiva, que já tem um vídeo aqui no canal sobre isso, que é a culpalização. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, aproveita agora essa oportunidade, pause esse vídeo, clica ali no meu nomezinho, que tá aqui no topo, lembra de ativar o sininho pra você não perder nenhum vídeo aqui do canal, e aproveita pra me seguir no Instagram, que é o Como Superar Mães Narcisistas, vou deixar na descrição o meu Instagram, todas as minhas redes sociais, Facebook, Telegram, pra você ficar por dentro de tudo sobre mães narcisistas, e o meu treinamento online como superar mães narcisistas está com 10% de desconto com o cupom FOLIA10, aproveite esse feriadão aí de carnaval pra você investir em você, na sua superação. Vou deixar na descrição também o texto, que eu vou ler aqui, tá? Tem um link, ali tem todas as informações bibliográficas, tá? De acordo com uma pesquisa da Universidade de Oklahoma, mães narcisistas ocultas podem usar a culpa para afetar e manipular os filhos através da falsa aparência de carência, né? Ai, minha mãe é tão carente, talvez você pense, minha mãe é tão carente, ela quer que eu fique com ela o tempo todo. Muitas vezes você só tá vivendo, fazendo coisas que pessoas normais fazem, trabalham a semana inteira, querem ir pro happy hour na sexta-feira, ou aqueles que gostam de ir na igreja no final de semana, frequentar uma igreja, ou aqueles que gostam de viajar com os namorados e as namoradas. Tudo isso vira um motivo pra sua mãe reclamar que você não tem tempo pra ela, que você é um egoísta, que você só pensa em você, quando na verdade você está fazendo coisas que pessoas normais fazem. Essa falsa carência, na verdade, é pra te manipular, pra você se sentir culpa, e é porque você está se divertindo, coisa que narcisista não faz. Eles fingem até que estão se divertindo, né? Já tive pacientes, inclusive, que já me contaram que os pais, narcisistas e psicopatas, eles viajam, porque são ricos, milionários, e entram num hotel, um resort, só saem do hotel pra ir na praia, postar foto pra preencher ali as redes sociais, e voltam pro hotel e não se divertem, é só aparência, né? É só aparência. E você está se divertindo, e o seu divertimento incomoda a sua mãe narcisista. Por isso que ela não quer, ela quer que você fique ali, servindo ela, fique em casa, chata e emburrada, como ela, tá? Elas podem parecer emocionalmente negligenciadas, subestimadas, sobrecarregadas de trabalho, sobrecarregadas com as tarefas de casa, ou ter um comportamento de mártir. Muito frequente, né? Ó vida, ó azar, eu trabalho demais, eu tenho que sustentar você, por isso eu trabalho tanto, você tem sobrecarga em casa. Não estou dizendo que toda mulher mãe que é sobrecarregada com funções de tarefa de casa, ou de trabalho, seja um narcisista, até porque a maioria infelizmente é sobrecarregada devido ao machismo patriarcado, não é isso, tá? Mas as mães narcisistas, elas vão lá, aproveitam esse discurso, pra se vitimizarem. Ah, você não me ajuda em casa, tudo é nas minhas costas, tô com muito trabalho, você tá me deixando de lado. Nesse contexto de sobrecarga, de deixar de lado, tá? Algumas mães narcisistas ocultas ajudam os filhos em seus dilemas, problemas, mas em troca colocam sentimentos de culpa nos filhos, por terem ajudado, por ter ajudado esses filhos. Então, você pensa que ela tá fazendo algo de bom pra você, que ela tá te ajudando em algum dilema, alguma questão, no entanto, depois vem a conta, e essa conta é cara demais, porque ela vai se queixar. Um exemplo, você precisa, pra você ter um aumento aí no seu trabalho, meu filho, você tem que ter um curso de inglês, você vai fazer um curso de inglês, aí o filho fala assim, não, mãe, não precisa, não, você vai fazer sim. Mãe, eu não quero, não, você vai fazer sim. Uma semana depois, ela aparece com a matrícula do curso de inglês, com o horário aqui, ó, você começa terça-feira, mãe, já falei que eu não queria fazer, não, já tá pago, agora você tem que fazer. Aí já tá pago, você vai lá e faz esse curso de inglês. Aí começa. Aí, do nada, você vai lá na terça e na quinta. Faz amizades, aí tem festinha do inglês, uma resenha do inglês, né, da galera do inglês. Você passa a sair mais de casa, porque você tá fazendo o curso de inglês duas vezes a semana e passa a sair com os amigos, pronto. Aí ela já vai jogar na sua cara que ela tentou fazer o bem pra você, mas que você é tão egoísta que agora você só vive fora de casa. Você só vai na terça e na quinta. Uma vez na semana você encontra, sai com o pessoal do inglês. Você só vive pro pessoal do inglês e aí vira contra você. Isso é só um exemplo das várias coisas, porque a criatividade da maldade dos narcisistas é muito vasta, tá? O filho cresce com medo de expor seus desafios e problemas, visto que não sabe que a mãe é narcisista oculta. Então, cresce com... Esse filho cresce com esse sentimento de... Eu nem vou falar pra minha mãe que eu tô com problema, porque eu tenho medo. Porque ela vai se meter, porque elas adoram se meter, e depois vai vir um castigo pra mim. Mesmo que essa pessoa ainda não tenha consciência de que isso é uma tática de manipulação e que ela seja narcisista. Muitas vezes cresce essa pessoa com medo de falar dos seus problemas e conversar com amigos e pessoas próximas. Tem a tendência de guardar os problemas, porque quando falava com a mãe, ela se metia e depois vinha ali uma recompensa negativa. As mães que vivem com narcisismo, que sofrem de narcisismo oculto, podem tender a transferir a culpa. Isso significa que elas podem ter dificuldade em responsabilizar suas ações e emoções e colocar as responsabilidades sobre os ombros dos filhos. Muitas mães narcisistas ocultas, elas se exibem das responsabilidades de casa, cometem o que é chamado de incesto emocional, não tem nada a ver com sexualidade, onde terceirizam os cuidados, colocando, por exemplo, o filho como marido de casa, principalmente se ela já foi divorciada ou se ela é viúva. Então, o filho toma a responsabilidade de pai, provedor financeiramente, e a filha se torna babá de seus irmãos. Elas terceirizam isso e colocam ali essas filhas, ou até mesmo os próprios filhos, como babás de seus irmãos. Então, essa culpa que elas deveriam ter e assumir, de suas irresponsabilidades, elas não assumem, mas elas transferem essas culpas, essa responsabilidade e essa culpa. Outras formas também que elas transferem culpa, apesar de não se sentirem, na maioria das vezes, culpadas, culpadas, para esconder os seus erros, elas projetam. Então, se ela se sente, se ela é infiel, para com seu pai, né? Ela é infiel, ela esconde, ela não sente culpa, ela projeta essa culpa. Então, ela vai te chamar de todos os nomes pejorativos que você imaginar, que você não presta, que você é muito fácil, que você é uma galinha, todos aqueles nomes que elas gostam, inclusive, de falar ali das filhas. Na verdade, ela está projetando a culpa dela, tá? Elas podem dizer que estão tendo um dia ruim porque o filho acordou tarde, ou podem justificar uma explosão, né? Uma fúria narcísica, dizendo que foi causada porque o filho disse algo. Então, se você enfrenta, se você bate de frente, se você aponta o erro que elas fazem, elas se irritam e isso pode ser motivo para uma explosão de fúria. Ela vai culpar você. Mas eu só reagi assim porque você me falou daquela forma. Mas eu não falei de nenhuma forma, eu só falei que eu não gostei do jeito que você me falou comigo. Não gostei do jeito que você debochou de mim na frente dos meus amigos. Ah, mas a culpa é sua, foi o jeito que você falou. Entende isso? Também projetam culpa desta forma. É um domingo, você quer dormir até mais tarde. É o seu único dia de descanso. Você dormir até mais tarde, elas não têm passo para dormir mais tarde, é motivo para ela se irritar. Então, ela vai transferir a culpa, dizendo que ela está cansada, mal-humorada, de saco cheio, porque ela tem que cuidar da casa toda enquanto você está descansando o seu único dia de descansar. A culpa vira sempre para você. Então, a culpalização é uma ferramenta de agressividade passiva, é uma ferramenta de manipulação muito utilizada pelas mães narcisistas ocultas. Existem várias formas. Esse leque de culpalização é muito grande. Elas podem colocar culpa nos filhos de várias formas. De várias formas. E óbvio que isso respinga na vida adulta, né? Porque você vai se sentir culpado por algo que você nem entende por quê. Mas a culpa vem, infelizmente, né? Precisa trabalhar essa culpa, tá, gente? Precisa. E muitas vezes essa culpa, ela vem tão de tenra idade que afeta até as suas crenças centrais. São aquelas crenças relacionadas a você com você, relacionadas às pessoas próximas, relacionadas ao mundo, né? E você se sente um ser tão pequeno, tão inútil, tão insignificante, tão monstro, porque carrega essa culpalização, que você tá sempre se colocando num lugar inferior. Por isso as pessoas abusam de você. Por isso as pessoas tiram proveito de você, da sua bondade, da forma prestativa, como você age com as pessoas. Estão sempre tirando casquinha de você. porque se você não consegue se enxergar como um ser humano de valor, você não consegue estabelecer limites para essas pessoas, não consegue dizer não, porque dentro de você, nessas crenças centrais, você é um ser negativo, você é um ser inferior. E ali, quando você não estabelece esses limites, você sente como se um cansaço enorme tomasse conta de você, seus ombros, como se estivessem sempre sobrecarregados, porque tem sempre alguém tirando algo de você, e você não entende. Chega na vida adulta e se sente um verdadeiro bobão, uma verdadeira bobona, sem o mínimo de bordas e limites. A culpa pode ser a raiz disso tudo, por isso é tão importante trabalhar a culpa. Eu trabalho no curso Como Superar Mães Nascistas está com vagas abertas. Cupom Folia10 garanta sua vaga. Não espere terminar o fim, chegar ao fim do mês para fazer o curso. Aproveita que o cupom ainda está válido, ainda tem vagas. Garanta a sua vaga. Não deixe essa oportunidade passar. Tá bom, queridos? Se você gostou, se esse vídeo fez sentido para você, deixe nos comentários, compartilhe. E quero pedir aos meus alunos que fizeram a compra do curso de agosto para cá, agosto de 2022 para cá, por favor, deixem a avaliação. Tá bem? Vou deixar no primeiro comentário fixado um vídeo de como fazer avaliação e o link do curso também para os novos alunos. Muito obrigada por todos que contribuem com esse canal. Obrigada aos meus alunos, aos meus pacientes. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço e tchau, tchau. Tchau. Tchau.